Rapaz do céu, olha só gente, que cuidado. Ovô, tem que pôr o pé na água morna. Ah, vai, vai, isso aqui é tão bom. Aí, pronto, acabou. Rapaz, gente, alguém mais já lixa o pé com essa lixa de pedreiro? Isso daí é lixa de construção civil, gente, pra lixar cano, PVC, essas coisas, sabe? Pronto. Vocês acham que eu tô brincando, né? Olha lá, tá vendo? Rapaz, essa lixa aí não é apropriada pra isso. Mas ela faz o trabalho de acordo. Tá bom, né? Então tá bom.